Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal do Gato Flix E hoje eu vou ensinar vocês a fazer um brinquedo bem simples pra gato Com coisa que todo mundo tem em casa Vamos lá aprender? Bom gente, então vamos lá começar a fazer o brinquedo A gente vai precisar de uma caixa de papelão Eu tirei aqui toda a tampa dela, ó, tá sem as tampas E o que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma tesoura aqui E vou fazer Quatro furinhos aqui em cima da caixa Vamos lá Não precisa o furo ser muito grande não, viu gente? É só pra gente poder passar um barbante Quatro furinhos E aqui vocês tem o Milo participando da gravação de hoje Vamos ver se ele vai me deixar gravar, né? E aí gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um barbante Com um brinquedinho Aqui, tem um barbante Tem uma bolinha aqui que tinha umas peninhas Mas eles destroem as peninhas Então sobrou só a bolinha Eu prendi ela com um barbante aqui E a gente vai passar dentro desses furinhos Aqui, vai ficar assim Deixa ela pendurada, tá vendo? E a gente vai passar o que sobrou aqui Pro outro lado No outro furo E aqui você pode ou já prender outro brinquedo Ou dar um nozinho pra ela não escapar No caso aqui Eu já vou prender o outro brinquedo Isso aqui é um... Aqueles porta guardanapo A gente foi num casamento Tinha isso aqui Eu acabei trazendo pra eles brincar Porque tudo vira brinquedo pra eles, né? Então A gente deixou só medir aqui Pra ver a altura Pra poder amarrar E cuidando, gente Pra bolinha Não ficar Não ficar muito baixo Tá vendo? Aí a gente vai arrumando Aqui pra ficar Na altura certinha Eu nunca fiz esse brinquedo, gente Tô fazendo a primeira vez com vocês aqui, tá? Então Desculpem alguma coisa Ai, acho que tá numa altura legal Vou dar só uma puxada aqui Pra poder Prender Amarra bem forte E vou cortar o excesso aqui com a tesoura E vamos lá Arrumar Aqui Pendurado E o Milo já tá interessado, né, Milo? Vem cá Deixa a mamãe gravar Depois você brinca Bom Tiramos o gato Aí aqui, gente Eu peguei uma peninha Peninha de pomba mesmo Que você pode achar aí A gente lava, tá? Deixa ela limpinha Prendi com cola quente Vamos ver se chega Aproximada a câmera aqui Prendi bem ela com cola quente Pra ela não soltar E vamos fazer o mesmo processo Vou passar pelo buraquinho Que a gente fez aqui Dá um pouquinho de trabalho Mas Dá certo Fazer a mesma coisa Vamos Subir aqui Pra ele ficar Pra ela ficar balançando Vou Transpassar O barbante Aqui pro outro lado Deixa eu cortar Dessa ponta aqui No último furinho Vamos passar aqui dentro E vamos fazer a mesma coisa Que a gente fez lá E vou pôr Esse aqui Eu fiz com barbante mesmo Viu, gente Se vocês quiserem aí Eu ensino vocês Fazerem depois Vou passar aqui O Milo tá ansioso Pra brincar com o brinquedo Gente Vou dar uma puxadinha aqui Só pra eu poder amarrar Gente Quem tem gato é assim Tudo que a gente vai fazer Eles querem ver Querem estar em cima E ver tudo que a gente está fazendo Ainda mais se é pra eles Amarrei bem forte aqui Cortar um pouquinho desse excesso E vamos Arrumar Aí Pendurado, gente O brinquedo é isso Tá pronto Se vocês quiserem passar Uma fita crepe aqui Pra não ficar mexendo Pode passar Ou a cola quente Pra fixar Pra ele não ficar dançando Aqui E é isso O brinquedo tá pronto Vamos lá testar E ver se os gatos aprovam Vamos lá E aí Aí, gente O Milo brincando Aí com o brinquedinho Na caixinha Eu tô com o preto aqui Ele gostou Eu coloquei a fita crepe Em cima lá Do barbante Pra poder segurar Pra não ficar Puxando O brinquedo De um Um brinquedo Do lado do De um lado pro outro Né? Bom, gente O vídeo foi esse De hoje Espero que vocês Tenham gostado Não esquece De se inscrever No canal Visitar a gente Lá no nosso Instagram No Mãe de Gata No E-Line Oficial Clica no joinha Deixe seus comentários E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau